É o fim de meses de um martírio a que os pacientes e funcionários do Centro de Saúde da Machis estavam submetidos. São ao todo quatro blocos que ficaram destruídos na sequência da passagem do ciclone de Neu, o que forçou as autoridades de saúde a operarem em tendas improvisadas. Tivemos quase uma destruição total do nosso Centro de Saúde. Alguns blocos ficaram intactos, mas os blocos de atendimento não havia condições para atender os doentes. Tinha-se colocado as tendas para poder pôr lá os pacientes e provedores a fazer um trabalho. Era difícil trabalhar na casa? Era muito difícil sim, porque não tínhamos como. Nas tendas não conseguíamos fazer os trabalhos. As infraestruturas entregues foram erguidas com tecnologia para dar capacidade para suportar ventos de alta intensidade. Basicamente consistiu na reabilitação da parte estrutural do edifício e também a mudança da cobertura para uma cobertura mais resiliente e a pintura dos próprios edifícios. São medidas específicas que podem resistir a ventos de uma velocidade de até 180, 200, dependendo das técnicas que são aplicadas. Ela consiste em reforçar as astas e as longarinas e usa técnicas específicas para fazer com que essa cobertura tenha essa resistência. Para além do Centro de Saúde da Machis, o Programa de Resposta Ciclone da Unicef inclui 32 salas de aula dos distritos de Machis e Morrumbén que deverão ser entregues nos próximos dias.